Olá, meus amigos da Central do Livro de Mormon, que bom falar com vocês de novo. O cenário é um pouquinho diferente, eu estou num hotel aqui em São Paulo, por alguns compromissos de negócio, e hoje eu vou falar sobre um assunto interessante. Como que você pode selecionar uma pessoa para se casar? São alguns conselhos que eu tirei das escrituras, que eu tirei da minha experiência, para a gente poder ajudar pessoas a escolherem pessoas para se casar. Muitas pessoas não se casam, porque não conseguem achar um cônjuge. E muitas pessoas se casam, mas fazem escolhas ruins e acabam tendo uma vida muito difícil por isso. E eu achei que eu podia contribuir um pouco com isso. Na verdade é o seguinte, essa discussão surgiu porque dois missionários, já na reta final para ir para casa, faltando duas semanas para ir para casa, foram almoçar em casa. E um deles me perguntou, irmão, eu vou estar em casa daqui duas semanas, como que eu faço para selecionar uma moça para me casar? Eles acham que eu sou uma pessoa sábia. Eu tenho certeza que o dia que eu publicar um livro sobre toda a minha sabedoria, e se esse livro tiver 300 páginas, elas vão estar todas em branco. Mas enfim, eu falei, bom, eu posso não ser grande coisa, mas eu sou mais velho. Então eu tenho muito tempo observando as coisas. E a sabedoria não é minha, muitas coisas que eu falo são coisas que estão nas escrituras. Mas vamos lá então. A primeira coisa que eu queria falar sobre como selecionar uma pessoa tem a ver com matemática. Então tem a ver com matemática, né? Dizem que a matemática é a ciência dos deuses. Então vamos lá. Pensa que uma em cada 100 pessoas é muito rica. Eu quero achar uma pessoa rica, bonita e inteligente para me casar. Tudo isso, tudo isso. Eu quero uma pessoa rica, bonita e inteligente. Se uma a cada 100 pessoas for rica, e uma a cada 100 pessoas for bonita, uma pessoa rica e bonita é uma a cada 10 mil pessoas. Porque são probabilidades que se multiplicam. Eu não entendo tanto de casamento, mas de matemática eu entendo. E é isso mesmo. E se eu acrescentar um terceiro fator, que seria inteligência, e vamos supor, isso é um arbítrio, não é uma ciência exata, mas vamos supor que uma a cada 100 pessoas seja muito inteligente. Então para eu achar uma pessoa muito rica, muito inteligente, muito bonita, é simples. É uma a cada um milhão de pessoas. Agora, se você levar em conta que o meu grau de alcance são as pessoas que estão em volta de mim, alguns contatos, eu não vou achar uma mulher na Sibéria para me casar, está muito longe. Então eu tenho que pegar uma pessoa razoavelmente próxima. Na minha faixa etária, você pode multiplicar por mil. Ou seja, um em cada um bilhão de pessoas. Na boa, você não vai achar essa pessoa nunca. E o dia que você achar, ela não vai querer nada com você, porque você também não é em um bilhão de pessoas. O meu bispo, ele falava assim, o rapaz queria achar uma moça tão boa quanto o Sara. Mas só que ele não era um Abraão. Ora, se você quer uma moça boa como o Sara, a primeira coisa que você tem que fazer é ser um homem bom como o Abraão. Então, é tão difícil assim achar uma pessoa para se casar? Eu vou te dizer que não. Quando eu observo uns membros da igreja, rapazes e moças, eu fico prestando atenção. E aí eu olho para aqueles rapazes e falo, olha, alguns desses rapazes dariam excelentes maridos. Vários deles. E essas moças, muitas delas dariam excelentes esposas. Então não deve ser tão difícil assim. Como que a gente faz para selecionar? Então, eu preferi partir de um outro lado. Quem que a gente não deve selecionar? Qual tipo de pessoa a gente não deve se casar? Então, uma pessoa que tenha problemas mentais sérios, não estou falando de problemas comuns, que todo mundo tem algum problema, algum nível de depressão, algum nível de coisa, todo mundo tem. Isso é normal, todo mundo tem os seus desânimos. Estou falando de problemas sérios, ou de depressão, ou de transtorno obsessivo compulsivo, ou de bipolaridade. Mas em níveis altos, que precisa de muito tratamento médico e tal, eu peço que tenha muito cuidado. Não se case com uma pessoa que tenha problemas muito sérios desses. Eu vivi para ver vários casais cujos casamentos e quase praticamente suas vidas foram destruídas por pessoas que eram, em princípio, boas, mas que tinham problemas desse nível. Enfim, então eu recomendo não, ou pelo menos, tomar muito cuidado, se aconselhar com o seu bispo. Enfim, a segunda coisa são questões relacionadas a caráter. E também eu estou falando de coisas muito sérias. Então, por exemplo, esse rapaz é um rapaz que pode trair? Essa moça é uma moça que pode trair? Você vai viver com o sentimento de que você pode estar sendo traída a qualquer momento? Isso é horrível. Então, é necessário que tenha uma pessoa em quem você possa confiar. Porque isso é o casamento. Casamento é confiança, é parceria, é unidade. Não existe unidade de um homem que está buscando outras mulheres. Ou uma mulher que está atrás de outros homens. Isso é horrível. A segunda coisa é uma pessoa ociosa. Ociosa mesmo. Pessoa que não gosta de trabalhar, que não quer nada com nada, tudo. Isso também destrói o casamento. Um rapaz ocioso que tenha que sustentar a família, ou ele vai colocar todo o fardo em cima da esposa e vai ficar assistindo televisão enquanto ela se mata para cuidar dos filhos e trabalhar e vai fazer da vida dela uma vida miserável. Ou ele vai fazer a vida de ambos miseráveis porque não vai conseguir nada. Então, uma pessoa ociosa... A Bíblia diz o seguinte... A Bíblia não... A Bíblia diz o seguinte... O ocioso não comerá o pão nem vestirá as vestes do trabalhador. Vocês viram como isso é sério. A ociosidade é um pecado muito sério. Nós temos que ser produtivos. Agora, com isso, eu quero deixar muito claro que não significa ser um empresário ou ter um emprego. Porque uma pessoa que cuida de um lar, uma mulher que cuida de um lar, provavelmente trabalha mais do que o seu marido que trabalha. Então, quer dizer, o marido quando chega em casa, ele deve ajudar a esposa, não porque ele trabalhou o dia inteiro, mas porque ela também trabalhou o dia inteiro e ele tem a obrigação de ajudar. Então, a ociosidade é uma coisa muito séria. Não se case com uma pessoa ociosa. E agora eu vou falar duas palavras que eu vou precisar traduzir para vocês, talvez nem todos conheçam. A primeira é uma pessoa richosa. E a segunda é uma pessoa irascível. Richosa é uma pessoa dada a rixa. É uma pessoa que fica arrumando futrica, problema, rixa. O tempo todo ela está arrumando conflito e é uma pessoa difícil de se conviver. Se você fala A, ela já pensa mal daquilo. Se você fala B, ela pensa mal e ela não consegue ter amizade. E as amizades dela são outras pessoas tão rixosas quanto ela, que se entretém falando mal de uma das outras ou das outras pessoas que não estão presentes. E essas pessoas existem. A Bíblia até descreve a mulher richosa. E diz o seguinte, que melhor é morar no deserto do que com uma mulher richosa. Morar no deserto é horrível. E a segunda palavra que eu falei é irascível. Irascível é uma pessoa dada à ira. É uma pessoa que pode se enfurecer e que então pode descarregar essa fúria de forma física. É inadmissível que um homem agrida a sua mulher fisicamente. Irmãos, isso é inadmissível. Nós levamos essas pessoas para conselho disciplinar. E essa pessoa pode perder os direitos de ser membro da igreja. Isso pode acontecer da mulher para o homem. Também. Mas eu entendo que pela compreensão física do homem ser maior, o homem é naturalmente mais forte, que o ponto mais fraco nesse caso é a mulher. Então, é inadmissível que um homem agrida fisicamente a sua mulher. Agora, se a pessoa for razoavelmente fiel, for uma pessoa trabalhadora, for uma pessoa agradável, não for dada à ira, uma pessoa que... Sabe aquele tipo de pessoa que você consegue ser um amigo? E olha, irmãos, não vai buscar perfeição. Nem um casamento é perfeito. Um casamento é feito de duas pessoas imperfeitas buscando a perfeição. Então, quer dizer, se a minha esposa estivesse buscando um homem perfeito, eu estaria solteiro. Não sei, eu ia ter que procurar uma outra mulher. Porque eu não sou perfeito. Eu tenho muitos problemas. Mas o fato de que a gente não tenha nenhum problema tão exacerbado, o resto você constrói. Então, por exemplo, a Sister Hinckley, uma pessoa extremamente admirável, que é a esposa do presidente Hinckley, ambos já falecidos, ela contou a história que o jovem Gordon B. Hinckley se aproximou dela, estava cortejando a moça, ele falou o seguinte, olha, eu ser sincero, tudo que eu tenho são 150 dólares. E ela, então, falou assim, puxa, como Deus é bom comigo. Eu tinha pedido um homem digno, um homem bom, e ele me deu tudo isso, e ainda deu mais 150 dólares. Foi dessa maneira que ela enxergou. Então, ele não tinha muita coisa. Outro homem, que também tinha poucas posses, era um homem que estava estudando. e a escola não permitia que ele tivesse um emprego, porque ele estudava em tempo integral. Então, ele se casou e a esposa trabalhava para sustentar o lar, que era uma vida bem regradinha. Então, ela tinha que trabalhar em dois empregos. E, quando as economias foram se tornando escassas, os dois foram vender sangue para sobreviver, para poder ganhar alguns trocados a mais. e isso, no Brasil, isso é proibido, mas nos Estados Unidos é uma coisa não só normal, como legal e aceitável. E provavelmente deveria ser assim no Brasil também. Não há nenhum problema em uma pessoa vender o sangue dela para poder conseguir algum dinheiro. Aqui no Brasil é proibido. E aí, ele falou o seguinte, ele falou, olha, quando os pais dela souberam que eu fazia a moça trabalhar em dois empregos e ainda arrancava o sangue dela no intervalo, eles pensaram assim, olha, acho que ela não conseguiu grande coisa de marido, não. Só que esse homem é o presidente Russell M. Nelson. Então, essa mulher, a Irmã Denzel, que é a primeira esposa dele, era uma mulher de fé, que enxergou naquele jovem um homem bom, um homem digno. Então, irmãos, cuidado com aquilo que você busca. se a sua prioridade é a beleza extrema, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. A ciência da matemática é uma ciência de exclusão, nesse caso. Vou dar um exemplo. Eu morava no alto da serra, uma casa no alto da montanha. E aí, eu passava muito frio e tudo, e eu gosto muito de praia. Então, eu falei, eu queria morar na praia. Então, eu desci, estou morando no Guarujá hoje. Só que é o seguinte, morar na serra, você tem a montanha, você tem as paisagens de montanha, a névoa de montanha, é uma coisa maravilhosa. Quando você vai para a praia, você perde isso. Morar na praia, você tem o clima de praia, aquele, aquela, aquela maresia, aqueles peixes, tudo que tem de bom se morar numa praia. Mas você não tem o ar da montanha, você não tem aquelas outras coisas. quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outras. Quando você escolhe uma pessoa para se casar, você abre mão de todas as outras. Então, por isso que você tem que ver quais os critérios você está disposto ou disposta a abrir mão. Então, por isso que eu falei, a beleza física é muito relativa, porque a beleza é a beleza dos olhos que veem. Eu espero que seja isso, porque a minha esposa casou comigo. Então, dizem as más línguas que é porque ela tem 12 graus de miopia. Eu não posso falar nada sobre isso, mas se ela tivesse escolhido um galã, ela não teria casado comigo. Ela era muito bonita, ela continua sendo muito bonita para mim. E eu acho que ela é bonita de qualquer jeito, mas o importante é que ela é bonita para mim. A riqueza é uma coisa muito complicada, porque se você pegar uma pessoa que é ociosa, ela pode ser rica, ela vai perder tudo. E se você pegar uma pessoa trabalhadora, esforçada, ela pode ser pobre, mas ela vai construir tudo. E a inteligência é uma coisa também muito relativa. a minha esposa tem algumas capacidades que eu não tenho. Então, eu sei programar computadores, ela não sabe. Mas ela tem uma capacidade de entender pessoas, de estudar e analisar comportamento fora do comum. Pelo menos fora do comum para mim. Então, a gente se completa. E isso é a mágica do casamento. É isso que significa se tornar um. Então, se você pensar que você pode abrir mão de algumas coisas que não são tão importantes, que você pode deixar de lado algumas coisas que não podem ser aceitas, por exemplo, eu tinha a minha sobrinha, ela viu um rapaz que não era um rapaz totalmente ruim, mas era um rapaz dominador. Ele queria saber onde ela estava o tempo todo. Chegou uma hora que ele começou a sufocar, ela e a gente ficou aflito, mas ela teve a sabedoria de mandar esse rapaz passear e escolher uma outra pessoa. Então, tem que ter a sabedoria, irmãos. Tem que buscar a Deus e nele nós vamos ter a sabedoria para achar uma pessoa boa. Mas, lembre-se disso, não é tão difícil. Selecione aquilo que é o mais importante. busque alguém que o seu coração bata e então seja feliz. E o resto vocês vão construir juntos. Tá bom? Muito obrigado por todo o carinho. É muito bom estar com vocês nesse canal. e aí Legenda Adriana Zanotto